Olá, aqui é o Romagnolo, e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui você irá encontrar publicações de vídeos focados no simulador de aviões de combate aéreo Digital Combat Simulator World, ou mais conhecido como DCS. O canal é antigo, tem vídeos de Project Reality, Arma, Squad e até Airsoft, mas nos últimos anos tenho dedicado para trazer mais conteúdo para o simulador DCS que tanto gosto. Aliás, acredito que você está aqui por causa dele. Nos meus vídeos de DCS, posto tantos vídeos de gameplay mostrando o melhor que esse simulador tem a oferecer, e também trago vídeos de dicas e tutoriais para aqueles que estão querendo começar neste hobby. Todos os vídeos tutoriais para os mais diversos aviões eu faço de paixão, porém ainda há um custo para continuar trazendo as novidades e conseguir novos módulos que todos irão querer aprender a operar e voar. Por isso, eu estou abrindo um programa de assinatura do canal pelo próprio YouTube. A sua inscrição neste canal, para ser avisado e receber os vídeos novos que irei publicar, continua sendo de graça. Mas caso você queira contribuir de uma forma mais significante ao canal, pode escolher um dos três níveis de assinatura de acordo com o que você pode e quer ajudar. O primeiro nível é Equipe de Solo. Este é o nível mais barato e ao assinar você irá passar a ter um selo de fidelidade que irá evoluir com o seu tempo de assinatura e também terá o acesso a emojis personalizados para deixar em comentários. Também terá acesso e postagem a enquetes internas. Eventualmente farei sorteios de módulos do DCS aos assinantes e a equipe de solo pode concorrer. O segundo nível é o Ala. Por uma maior ajuda, além das vantagens anteriores, seu nome de usuário do YouTube sempre irá aparecer na descrição do vídeo e também irá aparecer ao meu lado num voo em formação numa cena de encerramento. Enquanto for assinante deste nível, no dia que for publicar um vídeo novo, seu nome estará lá para mostrar a todos que assistem que você é um grande parceiro do canal e está sempre ao meu lado. O terceiro nível, além das vantagens dos níveis anteriores, terá uma participação muito mais significativa na direção do canal. Com uma maior contribuição, o nível Diretor de Voo, além de poder escolher entre quais temáticas e vídeos estou planejando produzir, poderá pedir um vídeo ao se inscrever, ou seja, ao assinar este nível. Para comemorar o lançamento deste programa, irei sortear um módulo Full Fidelity que estiver na promoção de verão 2024 na Steam. Para participar, basta ser assinante deste canal até o dia do sorteio. O sortudo que for escolhido durante a live exclusiva de assinantes, poderá escolher uma aeronave que estiver na promoção do meio do ano. Se você acredita no potencial deste canal, ou quer de alguma forma agradecer mais diretamente para mim por tudo que já fiz de vídeos até agora, ficaria muito agradecido e muito honrado se puder contribuir desta forma. Eu vou continuar a trazer conteúdos de graça a todos, independente de assinarem ou não, pois eu sempre acreditei que acesso à informação deve ser disponível a todos. O sistema de assinatura do YouTube é apenas uma forma daqueles que podem me ajudar para que os vídeos sejam produzidos de forma mais consistente. Então, para se tornar membro, basta clicar neste botão logo abaixo do vídeo, onde está escrito SEJA MEMBRO. Lá você poderá rever todas as informações que apresentei neste vídeo e também conferir o valor de cada nível. Agradeço enormemente desde já por todos aqueles que quiserem participar e puderem me ajudar mais diretamente para continuar com esta aventura. Ah, e vamos voar.